Meu nome é Silma, eu sou uma estudiosa de física quântica, de espiritualidade. Eu cheguei aqui muito esperançosa de me aprofundar no autoconhecimento, nas minhas descobertas. E cheguei esperançosa e estou saindo muito feliz, porque estou saindo leve e com muita esperança, mais esperança ainda, de que vou conquistar tudo o que eu mereço, que eu sei que eu posso. É isso. Gratidão, professor Wallace. Esse trabalho, ele é maravilhoso, ele é fantástico. E se eu posso falar alguma coisa assim, façam, venham, porque vale a pena mesmo. Gratidão.